O legado da aventura de Fernando Magalhães transformou o mundo. Reforçou Portugal e Espanha como duas grandes potências, poderosas na geopolítica daquele tempo. Duas coroas que geriram esse poder político, económico e colonizador durante centenas de anos. O legado de Magalhães como personagem importante na evolução do conhecimento do mundo é inegável. Fazem-se, aliás, atualmente estudos rigorosos desses caminhos pelos oceanos para uma candidatura da rota desta viagem a património mundial da Unesco. É certo que, por má sorte, ele morreu na praia de Mactã, mas porque geram mares por onde ele tinha andado anteriormente, não há dúvidas que foi o primeiro homem a fazer a circunnavegação da Terra. Quanto mais estuda esta aventura, melhor se percebe a Terra daquela época e até surpreende pela importância das tecnologias tão rudimentares que levaram à determinação do navegador, revelando, acima de tudo, o conhecimento do mar que os portugueses da altura tinham. Hoje, Magalhães é uma figura universal. O reconhecimento do feito do português Magalhães não é celebração nova que se embrulha simplesmente num programa de comemorações e efemérides. No século XX, estudou-se e percebeu-se em pormenor a importância do que ele tinha feito e, de repente, Magalhães passou também a ser uma marca que certifica ciência, conhecimento, aventura e exploração. Poderíamos ser nós, portugueses, a querer puxar a brasa à nossa sardinha, mas não, sempre o celebramos como navegador da Grande Hipopeia. Mas outros, no entanto, cedo lhe reconheceram a bravura de feito destemido nessa viagem, mesmo sabendo que, dramaticamente, tombou em herói a meio da viagem, mas já tinha feito o mais difícil e desconhecido até então. As terras que desbravou veneram-no como o homem maior, estudam-no nas universidades, valorizam os seus atos. Vejamos então até onde chega hoje Magalhães. O seu nome já batizou Galáxias. A Grande Nuvem Magalhães foi vista pela primeira vez durante a viagem. É uma das galáxias mais próximas da nossa Via Láctea. Calcula-se que fica a 165 mil anos-luz. Também há uma cratera em Marte que, quando foi mapeada, os astrónomos batizaram-na com o seu nome, a cratera Magalhães. Também a NASA, em 4 de maio de 1989, lançou na direção de Vênus a sonda que partiu numa viagem nessa imensidão do espaço, com o nome de português. Sonda que chegou ao destino a 10 de agosto de 1990. Ou seja, na tecnologia espacial, na astronomia, nas ciências do universo, há sempre a marca do português. Mas de pés bem assentes na Terra, em áreas como a biologia, a cartografia, a geografia, celebra-se sempre o seu nome. Além do estreito e dos pinguins que batizou, deu nome a uma baía. E talvez não saiba que Magalhães é referência de um dos primeiros sistemas de GPS do mundo. E claro, temos também um modelo de computador muito popular há uns tempos e que espalhou a marca Portugal por vários países que adotaram esse portátil. Certo, certo, e concluindo, é que Magalhães planeou e comandou a mais espantosa e destemida viagem de todos os tempos. Uma aventura cheia de boas intenções, perigos, traições, muita intriga também. Tem tudo para ser um filme épico que toca todos os géneros, até ficção científica e episódios de drama e terror. Magalhães é, sem dúvida, o maior explorador de que há registro na história do mundo. Há 500 anos ele mudou o conhecimento da humanidade, sem saber sequer da importância do seu feito. Por isso, o celebramos hoje, cinco séculos passados. Um herói eterno, um português determinado e convicto. Fernando Magalhães.